Aula de matemática, a gente vai usar lá o LIPE, das páginas 28 a 30, tudo bem? Já pegaram aí? Todo mundo com o livro? Procura lá a página 28 de matemática, 28. Sim! Encontraram essa imagem? Estão vendo? Sim! Muito bem! Aqui, pessoal, nós temos então o Beto e os amigos dele no parque. Aqui, nós temos algumas dicas que vão nos dizer o nome de cada um dos amigos do Beto. Então, aqui nós temos duas meninas, dois meninos e o Beto, certo? Na letra A, a gente só vai descobrir o nome, tá? Não precisa escrever, ok? É só para a gente saber quem é quem. João está perto, ó, perto do cachorro. Olhando a imagem, qual é a cor da blusa do João? Ele está perto do cachorro. Que blusa ele está usando? Laranja! 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 Então, esse aqui é o João, de camiseta laranja, pertinho do cachorro, ó, bem próximo, perto. Muito bem, descobrimos que esse aqui é o João. Letra B. Lívia está longe da árvore. Aqui, as imagens de nós são três situações em que a água é fundamental. Cite ao menos mais três exemplos. O pessoal, o microfone, por favor. Pronto, pode parar de ver, você fez. Lívia está longe da árvore. Aqui nós temos duas meninas, ó, Lívia é nome de menina, certo? Quem será que é a Lívia? É essa mocinha que está sentada ou a que está de costas em pé? Ela está longe. A de costas que está em pé, a de pé. Então, essa aqui é a Lívia. Ela está longe da árvore, ó. Esse aqui, então, é o João, perto do cachorro. Lívia, longe da árvore. E, letra C, Carol está perto da cesta. Quem é a Carol? A que está sentada. A que está sentada. A que está sentada. A que está sentada. A dela é rosa. Isso, ela está perto da cesta, ó. Bem perto da cesta. O João, perto do cachorro. A Lívia, longe da árvore. A Carol, perto da cesta. E o menino que está à direita da bola é Antônio. Qual é a cor da blusa do Antônio? Azul. 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 Então, olha aqui. A bola desse lado para cá é o lado direito. Então, aqui está o Antônio, do lado direito. Se fosse para esse lado aqui, ó, que a Prô está mostrando com o mouse, que lado é esse? Esquerdo. Esquerdo. Muito bem. Então, nesse cantinho... Esquerdo. Isso aí. O cantinho que é perto da onde a Prô colocou as frases é o direito. E o cantinho que é perto da margem preta aqui, ó, é o esquerdo. Esquerdo. Então, tá bom. Desenhe uma flor à esquerda, para lá, do cachorro. Então, olha o cachorro aqui. Eu vou desenhar uma flor desse lado ou desse lado? Do lado um ou lado dois? Daquele lado lá. Daquele lado... Do lado da janela. Isso mesmo. Aqui, ó. Pode desenhar, então, uma flor. Eu não sabia desenhar no computador, né? Então, eu peguei um desenho pronto já, de uma florzinha, ó. E já coloquei aqui. Pode desenhar a sua flor aí. Pronto. Oi? Pronto? Sim. Não é possível. Rápido assim? Pronto. Oi? Pronto. 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 Eu comecei igualzinho. Eu terminei igual. Pronto? Já desenharam a flor? Sim. Muito bem. Não. Não? Eu acabei também. Tá bom. Tá bom. Pronto. Beleza. Agora, vamos desenhar um banco. Desenhar um banco. Um banco de sentar. A direita da Lívia. A gente viu que a Lívia é essa mocinha aqui de pé. Onde é a direita dela? É perto das bolinhas coloridas ou é perto do João? A direita é perto das bolinhas ou do João? Das bolinhas. Das bolinhas. Das bolinhas. Isso mesmo. A direita é pra cá. Então, desenha um banco. Terminei. Pronto. Nossa, você foi muito rápido. Por quanto você falava, eu desenhava. Muito bem. Certinho, então? Então, a flor na esquerda e o banco na direita. Vem cá, mãe. Pronto. Se a gente achou muito. Sim! Próximo exercício. Olha quantos sapos na lagoa! Quantos sapos estão dentro da lagoa? só dentro. Quantos são? Contem aí e me falem. Dentro da lagoa, quantos são? Quatro. Quatro. Todo mundo conta quatro? Quatro. Não está mergulhado, está tudo bem. Não está mergulhado, não é amor? Tem um aqui. Um... E por fora, quatro. Dois, três, quatro. Então, na letra A, quantos sapos estão dentro da lagoa? Vai colocar o número quatro. Calma, calma. Certo? Mas também tem sapos que estão fora da lagoa. Quantos sapos estão fora da lagoa, gente? Três. Três. Isso aí. Vai colocar o número três para responder a letra B. quantos sapos estão fora da lagoa? Três. E no último... Calma, calma. Dentro tem quatro. Fora tem três. Quantos sapos tem ao todo? Quatro mais três. Quanto dá, gente? Sete. 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 Muito bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro mais três é igual a sete. Você não pode fazer. Marque com um X. O sapo que está mais perto da árvore. Esse sapo está perto da árvore? Sim? Não. 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 Não, não, não. E esse está perto da árvore? Não. Não. E esse está? Sim. Então, vamos marcar um X. Muito bem. Exercício três. Desenhe os sapos no lugar indicado. Então, vocês vão precisar de um lápis de cor verde e um lápis de cor marrom. Na letra A. Um sapo verde. Vai desenhar um sapo verde na pedra que está mais perto da ponte. A pedra mais perto da ponte é essa aqui? Sim? Não. 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 Essa está longe. Ai, deixa eu ver agora. E essa? Está perto? Não. Não. E essa? Está perto? Sim. Sim. Muito bem. Então, vai desenhar um sapo verde aqui. Eu não sabia como... Já desenhei o sapo verde. Hã? Já desenhei o sapo verde. Legal. Agora, eu não sabia como desenhar um sapo no computador. Então, eu fiz só uma bolinha, tá? Mas vocês desenhem aí um sapinho. Um sapinho verde bem aqui perto da ponte. E o outro sapo marrom vai ser na pedra que está fora da lagoa. Então, desenha bem aqui nessa pedra aqui que está fora. Agora, um sapinho marrom. Meu marrom está meio esquisito, mas era para ser marrom. Não está esquisito o marrom. Não? Não. A sapo é a mãe. A sapo é o filho. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Para fazer a página 30? Deu? Conseguiram ou ainda não? Terminei faz tempo. Eu também. Eles são tudo flash, né? Para fazer as coisas. Quero ver que você está fazendo com capricho, viu? Tem que caprichar. Sim. Eu caprichei. Tem que caprichar. É isso daqui faz muito, dá muito mais. Posso passar para o próximo? Sim. Então, vamos lá. sequências. Seguências. Era para desenhar só os dois sacos? Isso. Só aquilo lá. Se quiser pintar esse sapão aqui, pode pintar, tá? Cada sapo atravessa a lagoa, saltando do seu jeito sobre as pedras. Número 1. Este sapo sempre vai até a lagoa pelo caminho em que os números estão escritos do maior para o menor. Então, observem aqui esses três caminhos. Tem o marrom, tem o cinza e o amarelo. Qual é o caminho? Qual é a cor do caminho que esse sapo faz? Indo do número maior para o menor. Qual é a cor do caminho? Marrom. O marrom vai do menor para o maior? Amarelo. Vamos ver aqui o marrom. Esse é o caminho marrom. Ele começa no 12, depois é o 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esse caminho, os números estão aumentando ou diminuindo? Aumentando. Aumentando. Então, ele está indo do menor para o maior. Eu quero fazer o contrário. Ele vai do maior e vai... É o amarelo. Diminuindo. É o amarelo. Isso mesmo, é o amarelo. Então, a gente vai responder nessa linha. Porque o amarelo, ele começa no 12 e vai abaixando. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ele vai do maior, que é o 12, até o menor. Então, vai responder aí. É amarelo. Então, responde. É o amarelo. É... É... Isso, espaço. O amarelo. A-ma-re... O que foi? As mães estão ajudando. Oi? Está aberto. Está com dúvida? Foi confuso isso aí, Prô. Foi confuso? Vamos lá. É porque o 12 tá de outra cor, né? Não dá pra entender. Confuso. Então, é porque o 12 é o início, né? Da onde ele vai partir pros três caminhos. Então, o 12 faz parte dos três. Deixa pra eu só explicar rapidinho, ó. Fecha o mic, por favor. O 12, ele faz parte dos três caminhos. Pro sapinho conseguir chegar até a lagoa, ele tem que passar pelo 12 de qualquer jeito. Então, vamos ver. Do 12, se ele pegar o caminho marrom, olha só o que acontece com os números. Os números vão aumentando. O 12, depois o próximo é o 13, que é maior. O 14, que é maior. O 15, até chegar no 19. Então, esse caminho marrom, ele vai do 12, que é menor, até o maior. Essa é a ordem crescente que a gente chama. Quando é do menor pro maior. Esse caminho do meio aqui, ele também começa no 12. Eu já sabia que chamava ordem crescente. Aham. Esse caminho do meio também começa no 12, porque o 12 faz parte dos três. Só que esse caminho aqui tá uma confusão. olha que bagunça que tá aqui, ó. Do 12, ele vai pro 15, depois pro 19, aí ele volta pro 13, 16, 18, 17, que tá tudo bagunçado, fora de ordem. Ele vai escolher esse caminho? Não, porque tá toda uma bagunça só. Então, vamos olhar o amarelo. Também começa no 12, porque ele precisa pular aqui pra passar pra cá. Então, vamos ver. O amarelo, o 12, começa aqui. E depois? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. O 5, olha, a última pedrinha aqui, ó, e vai diminuindo. Do 12 até o 5, vai abaixando. Então, tá indo do maior, que é o 12, até o menor, que é o 5. E esse é o caminho que, ó, pelo caminho que os números estão escritos do maior para o menor. Esse é o caminho que o sabo usa. Então, qual é a cor que ele usa? É o caminho amarelo. Deu pra entender? Sim! Então, tá bom. Esse outro sapinho, ele vai atravessar essa lagoa pulando de dois em dois. Então, a gente vai pintar as pedrinhas só as pedrinhas que ele vai pisar. Como que eu vou fazer isso, Prô? Eu vou fazer assim, ó. Um, dois. Vou pintar o dois. Pinto o dois aí. Agora eu vou fazer de novo. Parei no dois, né? Um, dois. Um, dois. Qual vai ser a próxima pedra que ele vai pular? Um, dois. É o quatro. Vai pintar o quatro. Aí vai fazer um, dois de novo. Um, dois. Ele já pulou no dois, no quatro. Agora ele vai pular no... Oito. Seis. Seis. Dois. Quatro. Seis. Um, dois. Oito. Oito. Um, dois. Até chegar lá no vinte. Conta. Um, dois. Pinta. Um, dois. Pinta. Um, dois. Pinta. São os números pares. Exatamente. São os números pares. E os que sobraram, que não foram pintados, são os números ímpares. E os que sobraram, que não foram pintados, são os números ímpares. Um, dois. Um, dois. E os que sobraram, que não foram pintados. Terminei Certo, vamos esperar mais um tempinho Alguém precisa de mais tempo ou todos terminaram? Terminei Terminei Tempo Sim, sim, terminei Mais tempo? Eu ouvi mais tempo Alguém precisa de mais tempo? Eu sim Tá bom Eu não Mas vamos esperar, tá bom? Terminei Terminei Podemos? Então ou ainda tem alguém Que está fazendo? Não Então vou mostrar o meu Como ficou, ó Olha o de vocês se ficou assim Eu pintei Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte Vinte Vocês também? Sim Sim Todo mundo conseguiu? Sim Sim Então vamos falar juntos? Só que eu vou falar aqui no microfone E vocês vão falar aí Mas com o microfone desligado, tá? Mas eu quero que fale bem alto, tá bom? Só que desliga o microfone Senão a gente não vai se entender Mas fala junto comigo, tá? Um, dois, três Se Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze Dezesseis Dezoito Vinte Falaram junto comigo? Sim Beleza Sim Sim Agora Agora nós vamos completar aqui, ó Esses espacinhos Com os números que a gente pintou Mas que estão faltando aqui, ó Nós pintamos o dois Nós pintamos o quatro Nós pintamos o seis Que número que eu vou colocar aqui? Oito Isso aí Oito Oito E depois? Oito Dez Oi Alguém me chegou? Não estou ouvindo Depois do oito, então Nós pintamos o dez Isso aí E depois do dez, qual foi? O doze Doze O doze Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Terminei, pronto Depois do doze, qual foi? Catorze 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 Terminei, pronto Legal, amor Faz tempo E depois do catorze E depois do catorze Dezesseis 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 E depois do... Dezoito 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 E o vinte já está aqui Isso mesmo Muito bem Este sapo É maior Do que os outros E vai atravessar a lagoa Pulando de cinco em cinco Marque um X Com um X As pedras Que ele vai pisar Esse sapinho aqui Pequenininho Ele não conseguia dar um pulão Grande Aí ele foi pulando de dois em dois Esse sapão Ele dá pulos muito longos E aí ele pula de cinco em cinco Vamos marcar um X Em todas as pedras que ele vai pisar Como que eu vou fazer isso? Vou contar cinco E marcar um X Ó Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Marca um X Marca um X no cinco Quando ela tem que entrar Agora vai contar mais cinco Dez Dez Isso Um Dois Três Quatro Cinco Dez Marca um X aqui Cinco Dez Dez mais cinco Quanto dá dez Mais cinco Mais cinco Dez Dez Quinze 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 Então qual que eu vou marcar também? O quinze O último é vinte Mais de apressadinho Dez Calma gente Vamos fazer com calma Mas eu fiz no meu tempo Isso Isso mesmo Mas é que se a gente falar a resposta Os amigos não vão pensar Aí estão os X em todas as pedras que esse sapão pulou Cinco Dez Quinze E vinte Aqui galerinha Vocês farão Agora quando a gente terminar essa aula Tá bom? Por hoje Esse aqui foi o último exercício Se a gente tivesse na nossa sala A gente faria esse jogo Com os nossos amigos Mas como a gente está em casa Cada um vai jogar Aí com o familiar Tá bom? Como que funciona? Lá no material de apoio Vocês vão encontrar Essas fichas E um dado Para destacar Vai destacar tudo Do material de apoio Montar o dado E o jogo É o seguinte Como jogar Olha as instruções Escolha Quem vai começar o jogo Então você está aí jogando Com a mamãe Com o papai Com o irmão E aí pode escolher Quem vai começar Ou escolhe Ou faz par ou ímpar Dois ou um Né? Vocês decidem aí Quem vai começar Aí o primeiro Vai pegar o dado Vai jogar Por exemplo Aqui caiu Três E aí eu vou pegar Três fichas amarelas Certo? Tirei três no dado Pego três fichas amarelas Passo o dado Para o meu amigo Que está jogando comigo Ele vai jogar E vai pegar As fichas dele também Só que esse jogo Chama Nunca Quatro Então Eu nunca posso ter Quatro fichas Da mesma cor Se eu jogar o dado De novo Na minha vez Lá Eu já tenho três Se eu jogar O dado De novo Eu vou ganhar Mais fichas E eu vou ficar Com mais Do que quatro Só que eu nunca Posso ter quatro Da mesma cor E aí eu vou pegar Minhas fichas amarelas E trocar Por uma Vermelha Pronto Eu já achei Legal As fichas E os dados Aí você vai destacar Tá bom? Eu fui para todo mundo E aí ó Quatro fichas amarelas Valem uma vermelha Vai dar quatro Suas amarelas E pegar uma vermelha Na troca Ao juntar quatro Fichas vermelhas Vai trocar Por uma azul Então ó Juntei quatro amarelas Posso ter quatro? Não Vou trocar Por uma Vermelha Aí eu juntei Mais quatro Vou trocar Por outra vermelha Quando eu tiver Quatro vermelhas Eu vou Ganhar uma Azul E quem pegar A ficha azul Primeiro Ganha o jogo Deu para entender? Alguma dúvida? Não Pronto Entendi Beleza Eu também Like Porque Tá tudo bem Tá bom E aí Vocês vão Sentar Hã? Pronto Oi Não Entendi Fecha o microfone Por favor Alguém tem alguma dúvida? Alguém me chamou Mas eu não entendi Não Se tiver Depois Pode me chamar No 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 Skype Mesmo Ou no e-mail Pronto Eu disse Eu entendi Tudo Ah Então tá bom Entendeu Tudo E aí Vocês vão jogar Com a família De vocês Umas rodadas Pode jogar Quanto quiser Depois que vocês jogarem Entenderem bem Aí vai fazer Esse exercício Tá bom? O Beto E a Carol Estão jogando E vocês vão fazer Depois que vocês jogarem Porque aí vocês vão entender E vão colar as fichas Tá? Então primeiro joga Depois faz esses dois exercícios Aqui Certo gente? Aí quando eu tiver Quando eu colocar o amarelo Aí Se não tiver amarelo Eu coloco vermelho? É Você vai jogar o dado Né? Aí quando você juntar Quatro fichinhas amarelas Você vai deixar Essas fichinhas de lado E vai pegar Uma vermelha Se eu tiver Por exemplo Seis fichinhas amarelas Eu vou dar quatro E ficar com duas E aí eu pego uma vermelha Eu fico com uma vermelha E duas amarelas Certo? Entendi Deu? Sim Tá bom E aí o mesmo com a vermelha Vou juntar quatro E vou conseguir Uma azul E aí quem conseguir O azul primeiro Ganha o jogo Depois que terminar O jogo Vai fazer esses dois exercícios Aqui Da Carol e do Beto Porque aí vai ter que colar As fichas Então primeiro joga Depois cola Tá bom? Bruno Na lição Na lição tem as instruções Tem aqui É do livro Amor Na próxima página Tem isso aqui Tá bom Achou? O porão Oi Então Se eu perder No jogo Eu vou fazer Essa carinha aqui A Bruno Não tá te vendo Amor Eu tô vendo Só A tela aqui Do livro Não Não é pra ver É o Emoji Ah tá Então é isso Galerinha